Música Teclas e cordas Tem letra e música de Adilho Oliveira Ribeiro Teclas e cordas traz no acordeon Adilho Ribeiro No violão Andrio Mazzarro, no violão Roger Neres No contrabaixo Vinícius Dutra E hoje no carro, nosso amigo Maurício Martins Para interpretar, teclas e corda, Marcelo Barcelos Música Francisco Fale, eu sofri nesta querência Agora é ser isso, é que acorda respeito os negros E no seu time, vem falar a voz da tradição E aí o santo, esse arano, esse franqueiro Caíta, gaúcha, instrumento abençoado Sacramentado no altar de galhardia Pra toda vida és perfeita companheira Nesta canteira, nesta supra liturgia Caíta, guitarra, se completam com o gemas São dois feitos, amor e carinho Tanta recordes que saltam entrelaçados E lá, 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 vão percorrer o caminho Bolas que falam de amor e sentimento Em movimentos de terreno e caixão E o guitarra e o conto alegre e o lamento Coindo a guitarra, a alma do banho e o coração E os seus dedos ao passearem pela escala Trazem a fala dos acordes funcionados As lembranças de gambichos e querências Tremilicências e amores missionados Caíta, guitarra, se completam com o gemas São dois feitos, amor e carinho Tanta recordes que saltam entrelaçados E lá, 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 vão percorrer o caminho Caíta, guitarra, se completam com o gemas São dois feitos, amor e carinho Notas e acordes que saltam entrelaçados E lá, 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 vão percorrer o caminho E lá, 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 Obrigado.